Olha o que eu fiz em poucos minutos utilizando o stencil 983 da Opa Criando Arte. Muito fácil, rápido, já vou mostrar o resultado porque não tem nem passo a passo, de tão simples que é. Olha que charme que ficou! Você pode utilizar essa bolsinha de diversas formas, pode até mesmo vender. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!